Eu gostava muito de cozinha porque o meu avô era libanês e lá em casa, quando tinha festa, na casa da minha mãe, da minha avó materna, quando tinha festa, era o meu avô que ia para a cozinha fazer as comidas especiais, aquelas entradinhas libanesas de homos, babaganuche, tabule, labne e coalhada seca e um monte de coisas, salada de berinjela, quibe cru, quibe assado, quibe frito, e eram todas essas coisas. Eu comecei a ter paixão pela culinária com o meu avô, porque era ele que era especialista nisso, ele só ia para a cozinha nos dias de festa, então ele só ia para cozinhar aquelas coisas mais especiais de festa, as comidas do dia a dia geralmente era a minha avó que fazia. Então começou a despertar em mim duas coisas, a culinária de um lado e a alimentação saudável do outro. E eu me lembro que com a minha madrasta foi também quando eu comecei a me exercitar fisicamente, porque ela chamou eu, a minha irmã e minha outra irmã menor, né, éramos em três naquela época, a quarta irmã, que é a Camila, não tinha sido ainda mais nova, éramos em três naquela época. A Camila só nasceu depois que eu já estava morando na Suíça. Então naquela época éramos em três irmãs e a minha madrasta chamava nós três para fazer exercícios físicos na sala, assim, três vezes por semana. Cada uma tinha, assim, um cabo de vassoura e a gente fazia, assim, exercícios com cabo de vassoura, para cá, para lá e agachamento e aquele... Quando você deita no chão e sobe, assim, o tronco, como é que chama? Para barriga? Flexão? Não, tem um outro nome, não esqueci como é que chama. Quando você deita, assim, abdominal, para fazer abdominal. E eu lembro que eu fazia, assim, oitocentos ou eu fazia mil abdominais, assim, em poucos minutos, né, eu sentava e eu fazia abdominal até não conseguir fazer mais. E uma vez eu falei, vou contar para ver quanto que é. E deu, assim, entre novecentos e mil. E eu fiquei, assim, nossa, assustada até, né, abdominal, lembrei. E foi com ela que eu aprendi, assim, a fazer exercício físico regularmente. E aí eu estava, mais ou menos, com quinze anos. E a gente fazia exercícios físicos com as músicas do ABBA. Quem aí que lembra daquele grupo da Suécia, aquele grupo sueco de música pop dos anos oitenta, chamado ABBA? Gente, até hoje, quando eu ouço as músicas do ABBA, eu me lembro dos movimentos que a gente fazia, que depois fazia assim, depois fazia para lá, fazia para cá, e punha no chão, e punha o pauzinho assim, e fazia o agachamento segurando o cabo de vassoura. Era muito legal. E eu gostava de fazer. Eu fui criando o gosto pelo exercício físico. E a minha irmã mais velha, está todo mundo lembrando aí do ABBA, a minha irmã mais velha, ela não gostava muito. Ela era mais do balé clássico. E eu comecei a gostar daquele negócio de fazer exercício físico, até sentir dor nas pernas no dia seguinte, até ter aquela dorzinha muscular. Eu comecei a gostar daquilo. E a minha irmã mais nova, que era a mais nova na época, a Cristina, ela fazia um pouquinho, mas ela era ainda muito pequena. Ela tinha nove anos, dez anos, onze anos. Ela não gostava. Assim, um pouco ela participava, mas ela enjoava, e ia lá para o quarto dela. Marina já passou dos cinquenta? Eu também! Eu fiz cinquenta e cinco! Somos da turma aqui da... Da vinguada!